Fala galera, tudo bem? Mostrar rapidinho pra vocês aqui uma coisa muito legal que eu tenho reparado que bastante gente não tem se você for aí no seu Strava, na sua corrida você dê uma olhadinha aí nos dados na análise do seu treino, ele vai descendo e lá embaixo, depois do ritmo aqui, nessa versão do Strava tem que aparecer a sua frequência cardíaca da corrida se você tem um Garmin ou um outro dispositivo, um outro relógio que monitora a frequência cardíaca você correu e a sua frequência não está aparecendo aqui no seu treino você tem que fazer uma coisa aqui no Strava pra que a sua frequência apareça tem uma configuração aqui que eu vou mostrar pra vocês agora ó, é bem simples vamos voltar lá na primeira tela do Strava você clica aqui na engrenagem aqui no cantinho no canto superior direito, configurações depois você vai lá embaixo em permissão de dados aqui ó, permissão de dados e aí você vai observar se esse acesso ele está permitido ou não dados relativos à saúde aqui ó, clica aqui caso você recuse as atividades do seu Strava não incluirão mais a frequência cardíaca ou os outros dados relativos à saúde então ele tem que estar permitir aqui ó, se o seu tiver recusar é por isso que ele não está monitorando a sua frequência cardíaca então é só clicar aqui em permitir dá um ok acesso confirmado ok e pronto você na sua próxima corrida o seu monitoramento da frequência cardíaca feita pelo seu GAMI ou por algum outro relógio que você utiliza aí ou dispositivo de medição de frequência já vai estar aparecendo nos seus treinos aqui embaixo beleza? Deus abençoe abração tchau tchau